E tomou posse hoje em Brasília a primeira indígena a assumir um ministério. Sônia Guajajara assume o Ministério dos Povos Indígenas e Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro em 2018, assumiu o Ministério da Igualdade Racial. Quero conversar com Vinícius Serra agora sobre este assunto, Vinícius. Olha, foi uma cerimônia marcada por emoção, principalmente após a sanção do projeto de lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. É isso mesmo, Elias. O crime de injúria racial agora faz parte da lei do racismo. Ele foi incluído na lei do racismo. Antes, anteriormente, era considerado injúria racial apenas quando uma pessoa ofendia a outra em detrimento da raça, da cor ou da etnia em um local público. Esse crime, então, agora acabou também tendo um aumento da sua pena em vários casos. A pena, anteriormente, ela era de um a três anos de reclusão e passou de dois a cinco anos. Mas, como você falou, Elias, essa cerimônia foi muito bonita visualmente também e muito emotiva por conta da reunião, principalmente, de povos que estavam presentes, né? De terreiro, considerando a herança africana e também ao lado de indígenas de diferentes etnias. Isso foi uma cerimônia muito colorida também, como a gente pode ver nas imagens. Essa cerimônia, ela não era para acontecer conjunta, mas por conta dos atos antidemocráticos do domingo, foram remarcadas apenas para uma cerimônia, um ato solene. A ministra dos povos indígenas, a Sônia Guajajara, ela é a primeira indígena a ocupar o ministério e, durante o seu discurso, ela falou sobre os povos originários e que eles estão vivendo uma crise humanitária, principalmente por conta das invasões territoriais, do desmatamento, do garimpo ilegal e também por conta da falta de assistência necessária na saúde e também no saneamento. A Sônia Guajajara também falou a respeito das questões climáticas e do meio ambiente e ressaltou a importância desses territórios indígenas no combate ao aquecimento global. Ela disse que nós estamos vivendo um... únicos... nós somos únicos por estar aqui. Ela fez uma comparação, um paralelo muito interessante em relação à terra, né? Que nós estamos aqui apenas para compartilhar da terra. Então, precisamos saber viver em amornia com as plantas, com os animais, que é tudo uma maneira de compartilhar e que a gente precisa estar atento a essas questões ambientais de forma imediata. E ela também aproveitou para anunciar a recriação do Conselho Nacional de Políticas Indígenas que havia sido extinto em 2019. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ela prestou homenagem à sua irmã, a Marielle Franco, que foi assassinada em 2018 e falou também sobre o combate principalmente ao racismo, né? As questões sociais e que isso vai melhorar, segundo ela, que ela está compromissada a melhorar isso durante a sua posse nos próximos anos. Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações.